Fala galera, eu sou o Brunotts. Eu e a Fênix estamos aqui no PKXD nessa atualização da Caverna Encantada, a nova novela do SBT e veio aqui pro PKXD em parceria. Fênix, no vídeo de hoje a gente vai tentar tirar um novo Pet Shine que a galera está comentando pra caramba nos comentários aqui do canal. Você já sabe que Pet Shine é esse? Sim, é a beijita que acaba de chegar. Isso mesmo galera, a nova abelha. Eu vou tentar tirar aqui, vamos ver se a gente tira na sorte ou se eu tento aqui com a ajuda de mais alguém. Então antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho e vamos nessa maluco. E aí Fênix, você sabe resolver essa equação que tem aí? Tem até π. Você sabe? Ai Deus, claro! Eu era o primeiro lugar de matemáticas toda a vida foi. Aham, sim. Vou fingir que eu acredito, hein? Bom galera, tá certo, você tá falando que isso eu pra discordar, né? Bom, agora Fênix, vamos tentar tirar aí a abelha Shine. Eu tenho uma abelha aqui no nível montaria, já mostrei pra galera lá no segundo canal. Vou selecionar aqui pra quem ainda não viu, ó. Ela de boa aqui, olha só que da hora. Bonitinha, voando. Lembra muito, ó, toda a vida que eu falo de abelha aqui, Fênix, eu me lembro de Queen Bunny, esse creator de PK-XV. Sempre me lembro... Eu creio que todos, hein? Sim, eu acho que quase todo mundo, né? Esse pet aqui... Todos nos acordamos de Queen Bunny. É. Que incrível. Abelha Queen Bunny. Está linda demais, hein? Depois eu vou colocar o nome desse pet aqui de Queen Bunny, pra fazer homenagem. Bom, galera, é o seguinte, agora chegou o momento da gente tentar tirar um pet Shine da abelha. Vamos ver, e depois deixa nos comentários se vocês descobriram mais algum pet Shine. Mas até o momento, apareceu, até o momento que a gente está gravando o vídeo, só apareceu a abelha. A gente vai tentar tirar esse pet agora. Lembrando que a primeira pessoa que me informou sobre a abelha Shine foi a nossa inscrita Mel Fênix. A Mel, ela falou, foi tu uma maluca mesmo, como aqui dos malucos do canal. Bruno, chegou uma abelha Shine. Meu Deus do céu, ficou um mau desespero. E eu te vou dizer que eu já la vi em vivo e está linda demais. Ah, então eu tenho que tirar. Lembrando também que outra pessoa que me indicou, Ney Filho, falou pra mim lá no nosso grupo do Discord. Mandou a imagem da abelha Shine. Valeu também aí ao Ney Filho. Teve uma galerinha também que mandou, só que esses dois foram os primeiros. Agora, galera, vamos tentar a sorte. Vamos lá. Bom, Fênix, ó. Eu tenho aqui na minha pet decks, no meu inventário aqui de pets, tenho uma, duas, três, quatro, cinco abelhas. Eu vou tentar cinco vezes aqui a sorte. Posso até tentar mais, galera. Então, deixa muito like, hein, pra gente ter sorte de tirar essa abelha Shine. Vamos lá. Então, tô aqui na esteira. Eu vou fazer com a galera na esteira, que ainda vou gastar umas gemas adicionais, Fênix. Isso mesmo. Então, ela foi agora pro nível três. Precisamos tirar novamente aí a abelha. Agora é a primeira tentativa, galera. Vamos que vamos. Será que vem Shine? Três, dois, um. Agora! Não veio o Fênix. Então, primeira tentativa já deu erro. Eu sabia. É difícil demais vir de primeira. Então, vamos pra mais uma, galera. Vamos que vamos. Aí, completar o treino. Se você acompanha esta segunda vez, Bruno? Ah, eu vou tentar, né? Tem que tentar aqui. A gente é brasileiro, não desiste nunca. Mas, às vezes, o brasileiro fica cansado também, né? Meu Deus. É agora, Fênix. Mais uma. Vamos que vamos. Nível cinco, Shine. Tem que ver, Shine. Ai, não. Fênix, mais uma. Não veio. Eu não acredito nisso, mano. Não pode ser. Não pode ser, hein? É, não pode ser mesmo, hein? Porque agora vamos pra terceira tentativa, Fênix. Então, ela tá indo pra o nível três, ok? Vou de novo aqui com a abelha. Nível três. Vamos agora pra o nível cinco. É agora, hein, Fênix. Três, dois, um. Vamos nessa. Não, não acredito. É ser. Ai, não. Estás bem salado, Bruno. Isso. Eu vou queimar as minhas cinco abelhas aqui. Não vem, mano. Isso aqui... Já tem uma colmena de abejas e não sai. Como assim? Já é. Então, olha, Fênix. Eu vou, pelo menos, transformar em montaria, né? Depois eu até posso trocar com você esse pet, se você não tiver ela, montaria. Ó, não veio, Fênix. Ó, veio. Três aí, não veio. Vou transformar em montaria e já troco com você esse pet. Eu vou testar aqui a última abelha que eu tenho disponível aqui no meu pet. Pode? Vamos lá. É agora... Não, agora não. Agora a gente tem que deixar no nível três. E agora sim, a tentativa. Quinta tentativa. Ai, meu Deus. Por favor. Vamos lá, vamos lá. Não veio, cara. Cinco. E nada. Fora que eu já gastei aqui. Bom, eu vou transformar em montaria, galera. Eu vou trocar com a Fênix e vou tentar ainda mais. Eu não vou desistir tão fácil assim dessa vez. Beleza, Fênix. Vamos trocar aqui. Eu fiz a mistura. Virou montaria. Vou te dar uma abelha dessa aqui. Montaria, né? Não vamos perder a tua, né? Vamos ver o que a Fênix vai me oferecer aqui. Só quero ver. Bora, Fênix. Olha, eu vou oferecer uma abeja bebê para que intente uma vez mais. Ah, pelo menos eu vou poupar aí com moedas. Tá bom. Confirmar. Bem. Vamos que vamos. Beleza. Eu vou montaria por uma dessa. Uau. Que isso? Por que ela tá me... Ah, ela tá me seguindo, né? Ih, por que? Se essa era minha. Bruxa. Como assim? Eu fiquei com duas ainda? Espera aí. Será que bugou o sistema aqui? Ah, não, não. Tá certo, tá certo, tá certo. O Fênix, tá certo. Ah, galera. E um detalhe importante, ó. O pet pod aqui... O pet pod não, o pet dex aqui. A quantidade de armazenamentos de pets. Eu não sei pra vocês, mas pra mim aumentou de 300 pra 350. Aumentaram 50. Ué, gostei. É de grande ajuda. Já ajuda um pouquinho mais. Beleza, então. Tô com essa abelha. Você recebeu a sua montaria. Vamos agora aqui pra mais uma abelha. Abelha nível 1. Acelerando aqui o processo. E vamos tentar depois o nível 3. Tá nível 3 ainda. Vamos lá. A abelha. Uma tentativa. Ô, Fênix, se essa tua virar shiny, vai ser sorte, hein? Tu trouxe a sorte. Vamos ver. É agora, Fênix. É agora. Ai, não. Deu não, Fênix. Não, Bruno. Acredito não. Acredito não. Ai, meu Deus. O que é que eu faço? Tá bom, rapaziada. Vamos comprar mais, então. Três. Uma. Duas. E três. Caraca, Fênix. Eu gastei muita moeda, hein? E só falta ela no vim shiny. Ai, ai. Então, vamos lá. Abelha. Tenho mais três. E tô gastando gemas também, galera. Essa coisa aqui não é de graça, não, hein? Vocês estão pensando que é de graça? Tô gastando geminhas aqui. Ai, ai. Bom, Fênix. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar elas aqui do nível 3 em evoluir pro 5. Pra galera não ficar vendo essa etapa novamente. Já volto. Vamos lá, galera, pra mais uma tentativa. Vamos tentar a sorte. Ai, meu Deus. Será esta vez? A primeira já era, Fênix. A primeira já era. Vamos pra segunda. Ai, ai, ai. Quantas abelhas, galera. É, como falou em... Deus do céu. Outra também não deu, Fênix. Meu Deus. Que que é isso? Não tem visto, Bruno. Que que é isso, galera? Não tem visto. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Tem que vir. Não. Não acredito nisso, rapaz. Está muito difícil, galera. Olha só, galera. Eu até transformei as abelhas em montaria. Fiquei com uma, duas, três abelhas montarias. E tenho mais três aqui agora. Vamos lá. Quando estiver indo pro nível 5, eu volto com vocês. Vamos lá, Fênix. Mais uma tentativa aqui com essa abelha. Vamos lá, abelhinha. Vem achar. Vem achar. Por favor, abelha. Por favor. Ai, meu Deus. Eu ia falar que eu não consegui, mas eu consegui, mano. Consegui, Fênix. Finalmente. Meu Deus. Meu Deus. Caraca. Eu quero ver-la. Vou colocar agora. Galera do céu. Eu fiquei todo atrapalhado. Increível. Finalmente. Ai, Bruno. Que linda está. Te la cambio por minha abeja. Vou já. Depois de um sacrifício desse, você quer que eu troque? Sai pra lá. Nem a pau, juvenal. Meu Deus do céu. Agora sim, rapaziada. A abelhinha nova. Eu le quero. Vamos fazer uma comparação minha com a tua aqui ao lado? Vamos lá. A minha tem uma asa meio roxa. A tua é meio azulada. A minha é verde. Olha só, galera. Ô, Fênix. Tu já tem os olhos azuis. Sim. Que incrível. E o efeito. As bolinhas. A minha sai esverdeada. A tua sai amarelada. Vamos fazer um teste, então, lá fora. Na ilha do PK-XD. Vou passar aqui à noite pra gente ver os efeitos das abelhas. Tá bom, galera? Então, aqui. Ok. Vamos lá, Fênix. Voando. Caraca. Ficou show. Vem aqui. Ai, que linda. Essa tá bonita. Agora eu gostei. Muito top. Demorou, mas chegou. E, cara, eu não sei porque eu comprei mais. Era só pra ter comprado só mais uma. Eu comprei mais três. Mas, sem problema. Sem problema. Não tem... É isso aí, galera. Bom, vocês viram que aumentou o limite aqui no PK-XD de patch? Deixa nos comentários se pra vocês também aumentou esse limite. A Fênix está com a abelha dela aqui no céu. Muito top. Infelizmente, o PK-XD não colocou. Vou até pegar essa caixa aqui. Eu peguei com a conta do Anri. E a gente fez um vídeo de... O local de todas as caixas secretas. Fênix, agora deixa eu te perguntar algo. Você já jogou o novo minigame que tem aqui de basquete? Fez ou não fez? Claro que joguei. É da hora, né? Muito da hora. Eu gostei. É incrível. Muito... É, eu também. Eu gostei muito. Bom, galera. Vocês viram que a galinha espiã está lá dentro da caverna. Só que aqui nessa imagem, na Splash Art do PK-XD, ela também aparece. Eu vou pular aqui com a câmera. Perceba que nessa carteira tem os olhos da galinha no canto. Tá vendo? Então, essa galinha está envolvida em todas as atualizações do PK-XD. Muito sinistro isso, hein? Meu Deus. O que é que essas galinhas estão aprontando por aí? E galinha tão suspechosa. Eu nunca vi isso na vida. Eu também não. Então é isso, galera. Mostrando pra vocês aí, então, o novo patch Abelashine. E finalmente consegui tirar. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que em breve tem mais novidades. Valeu, valeu, Fênix. Adiós, amigos. Tchau, tchau, galera. Tamo junto.